Um oi especial para todos os meus inscritos! E para você que ainda não é inscrito no canal, um oi para você também! Mas aproveita, se inscreve no canal, acesse o sininho para receber todas as notificações. Eu sou a Adriana Almeida, bem-vindos no meu canal Profissorando na Itália, trouxe para vocês hoje um passo a passo bem legal, com vestido, muito fácil de fazer. Principalmente para as meninas que estão iniciando, esse vídeo é ideal. Fique com o vídeo, deixe o like de vocês e se inscreva no canal! Então, vamos dar início ao nosso vestido, nosso passo a passo. O meu tecido está dobrado ao meio, depois que eu dobrei ao meio, eu dobro de novo. Com essa técnica aqui, eu obtenho duas partes idênticas e iguais. Eu uso sempre essa técnica para vestidos simples, como esse. Praticamente, eu uso para quase todos os vestidos. Não precisa de muito empenho, né? É muito fácil, porque a gente obtém já duas medidas certas. Eu usei esse verde aqui simplesmente para tirar o comprimento. Eu vou acrescentar quatro centímetros a mais, porque dois vai ser para a bainha e outros dois, porque quero ele longo, oitenta centímetros. Depois eu vou colocar, vou cortar no lado. Eu acrescentei três centímetros no lado, porque eu quero ele bem largo. É o modelo que a gente chama aqui na Itália de saquetinho, um vestido, de estilo um saquinho, praticamente. Um nome estranho, mas é assim mesmo. Nosso vestido está pronto. Quase pronto. É realmente muito fácil. E agora eu vou cortar. Vou cortar essa parte aqui, seguindo sempre a medida da parte de trás mais alta do vestido, que seria a parte de trás. Sem medo. E vamos lá cortar esse tecido. Depois eu vou dar o ângulo do ombro. Essa parte aqui do ombro, ele tem mais ou menos, é largo dez centímetros, tá? E pronto. Com as duas peças idênticas, cortadas igualmente. Uma eu vou deixar para fazer a parte de trás, vai servir para a parte de trás. Essa aqui. Não vou tocar nada. Vou deixar igualmente, sem mexer. E a outra eu vou abaixar de seis centímetros aqui no pescoço, porque vai servir para a parte da frente. Dobro novamente e corto seis centímetros. Vou dar um piquezinho aqui e prossego com o corte. E essa parte aqui vai servir para a parte da frente do vestido. E praticamente o nosso vestido está pronto. Como eu disse para vocês, ele é muito fácil de fazer. Aqui está. Agora, eu vou fazer o acabamento. Basta só fazer o acabamento na parte do pescoço. Vou unir primeiro os ombros. Vou costurar aqui. E depois faço o acabamento no pescoço. E deixo o resto do vestido todo aberto, porque primeiro eu vou colocar a manguinha. Ok? E como eu falei, vou deixar abertas as laterais. Aqui eu tenho dois retângulos, medindo 90 por 15. Eu quero um franzido bem bonitinho. Vou cortar esse ângulo aqui. Depois eu vou franzir, para a gente colocar no vestido. Vou fazer uma manguinha bem franzida. É assim. Eu costuro, depois de franzida, a manguinha aqui. Corto o ângulo. Essa parte aqui vai ficar para a parte de baixo da cava do vestido. E com a minha segunda faixa, eu faço a mesma coisa. Encontro o meio. Dobro. E uso a primeira como modelo. Para não ficar torto. E depois, corto de novo a segunda faixa. Somente os ângulos. Espero que vocês entendam direitinho. Também, se não quiser essa manguinha franzida, quiser uma manguinha reta, ou estilo japonês, também pode ser feito. Vai ficar bem bonito. Mas eu quero essa bem franzida. Eco, tá aqui. Pronto. E vou usar como modelo aquela primeira que nós temos cortado. E assim, tenho duas peças iguais. Pronto. Agora, vou na máquina, vou franzir. E vou costurar. A minha máquina, eu coloquei 5.5. 5 aqui, 5 lá. E vou franzir. Tenho uma brodera, então, ela já sai praticamente franzida. Sem ficar puxando os fios, né? Franzida fica bem legal. Gosto muito. Pronto. Aqui está. Vou só costurar depois no vestido. Eu já tinha feito a segunda. E aqui está as duas manguinhas do vestido. E vamos lá colocar, costurar no... Aqui já coloquei ela toda, alfinetei todinha. E vou costurar a minha manguinha afrofru no meu vestido. Porque é um vestido simples, ao menos a manguinha dá aquela diferença. Vou costurar. Depois, costuro a segunda. E vamos fechar o nosso vestido e pronto. Aqui já costurei as duas manguinhas. Agora, vou costurar laterais. E nosso vestido praticamente está pronto. Esse é o resultado. Queria uma manguinha diferente. Aproveitei e coloquei dois ilhóis para passar o fio. E esse é o resultado do nosso vestido. Simples, prático, fácil. Espero que vocês gostem. Deixe o like de vocês. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.